Não dá mais pra se esconder. Hoje em dia, profissionais de todas as áreas precisam vir pra cá, pra frente da câmera. Colocar a mesma cara no vídeo e contar a que vieram. Não dá mais pra ser um bom médico só dentro do consultório. Um bom empresário só no escritório. Um bom professor só na sala de aula. Empreendedor, empreendedor digital. Eu sou a Aline Malafaia, apresentadora há mais de 12 anos e faço ao vivo. Eu desenvolvi um método pra ajudar pessoas que nunca encararam a câmera a encontrar a sua melhor versão pro vídeo e aprender a dominar essa lente, que dá tanto medo da melhor forma possível. Hoje em dia, todo mundo precisa participar de reunião virtual, dar aula pela internet e, principalmente, construir a sua autoridade nas suas redes sociais. Já foi o tempo que fazer vídeo era só pra apresentador de TV, comunicador, locutor, personalidade ou celebridade. Fazer vídeo hoje em dia é pra você que tá me assistindo. Se tornou uma habilidade de todos os profissionais, de todas as áreas. E dá medo em muita gente, viu? Eu sei disso. Mas eu tô aqui pra te ajudar a resolver. O treinamento é exclusivo e único. baseado em tudo que eu aprendi ao longo de toda a minha carreira, nos sets e aqui, na frente da câmera. E seguindo o passo a passo, você vai poder aprender também a se colocar na frente da câmera e dominar o vídeo. Essa é a realidade. A transformação digital já aconteceu e o vídeo faz parte dela. Eu sou a Aline Malafaia, sua nova professora. Seja bem-vindo e apresente-se. E aí E aí E aí